Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, está escrito Não atrapalhem a ação do Espírito Santo Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje E vamos orar para que o Espírito Santo abençoe a sua vida A Bíblia fala para nós não atrapalharmos ele E quando é que nós atrapalhamos o Espírito Santo? Quando nós ficamos preocupados Então quando nós oramos, nós devemos colocar o problema na mão de Deus E devemos deixar o Espírito Santo agir Você já pode ir escrevendo aqui no chat do canal ou nos comentários O seu pedido de oração para o dia de hoje O que é que você está precisando? Pode escrever Assim também como pode escrever os nomes daqueles que você quer que Deus visite nesse dia e abençoe Eu quero convidar você que está aqui e não é um inscrito A se inscrever no canal A sua inscrição, ela é de muita importância Você se inscrevendo, você estará recebendo todos os dias orações Que vão abençoar a sua vida É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Acione também o sininho, todas as notificações Para você ser avisado quando estivermos orando Para mostrar a sua gratidão Você dá o seu like Isso mesmo, você dá o seu like E depois de ouvir a oração Compartilhe Jesus disse que mais bem-aventurado É aquele que dá Do que aquele que recebe Então não esqueça De compartilhar Essa oração Vamos falar com Deus agora? Vamos pedir a bênção de Deus Para esse dia Fica comigo Até o final Tchau Tchau Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no santo e poderoso nome de Jesus que agora nós entramos na Tua presença para a nossa oração da manhã de hoje. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que age, é aquele que transforma, é aquele que muda a mente e o coração, aquele que convence, aquele que nos fortalece. Então, eu te peço, meu Deus e meu Pai, coloca as Tuas mãos na vida desta Tua filha, desse Teu filho, que está precisando de ajuda. Envia o Teu Espírito Santo nesse dia, para que, meu Deus, ela possa ter forças para resolver todos os problemas. Às vezes, a pessoa está triste, abatida, desanimada. Então, envia o Teu Espírito Santo agora, onde ela estiver, e venha tirar essa tristeza, venha tirar esse desânimo. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja com essa pessoa no dia de hoje, aonde ela for. Se for para o trabalho, se for para um hospital, se for para fazer uma viagem, se for para ficar em casa, tanto faz. Mas aonde quer que essa pessoa esteja, que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo, possa estar abençoando a vida dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, nessa manhã, por todos os dizimistas da Tua casa. Abra as janelas dos céus e abençoa a todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Aqui estão os pedidos de oração que o Teu povo, Senhor, está deixando. Aqui no chat, aqui no comentário, aqui estão os nomes de familiares, de amigos. Então, que cada pedido de oração tenha a resposta do Senhor. e que cada nome que é deixado aqui seja visitado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai amado, venha então abençoar esse dia, cuidando dessa pessoa que vai sair ou já saiu ou dessa pessoa que vai ficar em casa. Abençoa a todos com o Teu poder, meu Pai. No santo e glorioso nome de Jesus. Abençoa também os sustentadores da obra de Deus que têm nos ajudado aqui diariamente compartilhando as orações do canal. Abençoa todos que estão aqui orando comigo e todos que irão receber essa oração de alguma maneira ainda no dia de hoje. Nós terminamos a nossa oração unindo a nossa fé e orando juntos a oração do Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha o Teu reino faça-se a Tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém Agora respira fodo e diga graças a Deus graças a Deus essa oração da manhã é uma bênção para nós não é verdade? Aproveita se você não se inscreveu no início se inscreve agora não sai daqui sem se inscrever é muito importante clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se acione também o sininho para você ser avisado não esqueça de dar o seu like para mostrar a sua gratidão e agora o mais importante de tudo compartilhe essa oração compartilhe com seus grupos no WhatsApp coloca lá no status dele manda para as pessoas para que elas possam ser abençoadas por Deus e Deus vai abençoar mais ainda a sua vida compartilha também lá no Instagram Telegram Facebook em qualquer mídia social fale aqui do canal fale do canal divulgue o canal para que outras pessoas tenham oportunidade de serem abençoadas eu vou ficando por aqui esse amigo pastor José Carlos eu desejo tudo de bom para você fica com Deus tenha um bom dia e